Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras de mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins Quero ver, sangue, quem quer seguir na batalha, mão pra cima, quem quer seguir na batalha, mão pra cima E a勇 Эféu, é o rei da intercalada, é o rei da rima manjada, pega no micro e fala que é quebrada, não pega aqui se cê for fazer cagada Aí meu parça, presta atenção, a rima vem pronta e ela tem dicção, tem flow, tem métrica Sabe o que você parece? Uma goida vadia histérica É isso que eu acho, hoje eu vou te bater, você é um capacho Aí meu parça, vou te matar e cometer um crime, sua vida não é comigo, é com seu regime E cala sua boca na moral, pelo jeito você tá tendo um regime mental Na moral, por isso que hoje você morre no lodo, minha zima é manjada, imagina essa sua chamada de gordo Aí, levada improvisada, eu acho que esse mano aqui vai ser o que é o da rima manjada Muita treta, isso eu não fijo, é que no meio da treta, muita é o esconderijo Sabe mesmo assim o que vai fazer? E agora é pra quebrar esse moleque, eu vou não proceder Falando a intercalada aqui, é uma coisa manjada, eu te quero muito estruturado e nessa você não entendeu O que eu faço agora, não somente você chora, tudo a você não colabora e nessa você se fodeu Então, será que você sabe um pouco disso? Será que o compromisso da pegada você sabe? Será que intercalada você entende um pouco disso? Eu acho que não, porque quando você rima, você é um kamikaze Ai papai, barulho pras rimas do Voita! Barulho pras rimas do Refel! O Randeiro Refel recomeça! Helena Maria na casa tio, certo? Aê! É Helena Maria, onde os bujão foi queimado, só que é o contrário, hoje o moita na batalha sai torrado Então, cê tá ligado no improvisado, desgraçado, cortou a moita e é desgramado Ha-ha! Cê tá ligado tiozão, que agora eu vou fazendo uma do na informação Tio, cê tá ligado, você é fraco na moral, queimou os buzão, ele foi pagar de fiscal Aê, ficou olhando no caminho, cê é fiscal? Não, cê é polícia? Não, cê é polícia? Não, só são zé polrinho Ficou olhando, então aqui, será que alguma coisa ele ia arragar? E depois só falando de polícia Cê não queria assunto não, cê só queria ter notícia Bota ele! 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 Mas não é o suficiente pra me matar esse guarda aqui na minha frente Barça, presta atenção, arrombado, não é crime Tá caro fogo no busão, já tá com fogo no seu filme Terceiro! 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 Vamos aguardar, Maldito, o som é certo, acontece isso aí